Olá lindonas, tudo bem? Voltei com um vídeo novo no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês 10 dicas para ter pontas cheias, bonitas, saudáveis, dando adeus àquelas pontas ressecadas, opacas, quebradiças, pontas ralas, espigadas, ponta dupla, ponta tripla, enfim, vamos resolver esse problema aí juntas, então bora lá para eu contar tudinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma foto de quando as minhas pontas eram bem fininhas, quebradas e ressecadas, mas mesmo olhando essa fotinha aí gente, pode ter certeza que já esteve em situação muito pior, só que acontece que eu não gostava de tirar foto, quando eu ia tirar foto com alguém eu dava um jeitinho de esconder as pontas do meu cabelo, na verdade isso mexia muito com a minha autoestima, não só as pontas do meu cabelo, mas o meu cabelo por completo, porque ele era totalmente detonado, poucas vezes era possível me ver com ele solto, na verdade eu vivia com o cabelo preso, com um coquinho aqui atrás, eu esticava bastante, passava creme aqui, molhava e fazia um coque, porque realmente a situação dele estava cada vez pior, muito difícil, mas eu acredito que nada acontece por acaso né gente, olha eu aqui, depois de aprender tanta coisa, consegui recuperar o meu cabelo, eu posso compartilhar essas dicas com vocês, então tudo tem um propósito. Falando nisso, dá uma conferida aí se o sininho está ativado para você receber as novidades em primeiro amor e não perder nada que eu postar aqui no canal. E vamos lá para a primeira dica, que é usar reparador de pontas diariamente, esse foi um hábito que mudou radicalmente as pontas do meu cabelo, Eu sei que talvez ouvindo essa dica você pode pensar assim como eu pensava antes, que usar reparador de pontas todos os dias no cabelo pode deixar o cabelo pesado, com aspecto sujo, oleoso e faz sentido. Só que hoje em dia os reparadores encontrados no mercado, ele já vem com essa proposta de ser mais leve, mais fluido e ser usado diariamente, então podem ficar tranquilas que não vai pesar o cabelo e não vai deixar o oleoso. O reparador de pontas gente, é de extrema importância e ele traz muitos benefícios para o nosso cabelo, principalmente para as nossas pontas, ele tem aí a função de proteger o nosso cabelo do atrito durante todo o dia, seja o atrito de pentear, o atrito de passar as mãos, a poluição que às vezes a gente nem consegue enxergar, mas ela está presente, também protege do sal presente no suor da nossa pele, que por sinal o nosso cabelo está sempre tendo contato com a nossa pele, então o uso do reparador de pontas acaba sendo indispensável. E eu tenho certeza que se você colocar ele na sua rotina capilar, você vai sentir essas diferenças, não só nas pontas, como no cabelo por completo. O que eu indico é você usar ao acordar, quando você for desembaraçar o seu cabelo e também durante a noite, quando você for dormir. É claro que não precisa ser em grande quantidade, né gente? Um pumpzinho é o suficiente. Eu tenho três reparadores de pontas aqui para indicar para vocês. Tem esse aqui da Euseve, ele tem um preço bem acessível, não é tão barato, podia ser um pouco mais em conta, né? Tem esse aqui também, gente, da Probelly, que é óleo de argão. Meu cabelo ama demais óleo de argão. Vou mostrar de pertinho para vocês. Aê, focou! Ele ainda consegue ser um pouco mais fluido do que esse aqui, Então, se o seu cabelo é bem fininho, amiga, você vai amar. E o terceiro reparador de pontas que eu vou mostrar para vocês é esse aqui da Eudora. Só que ele é um pouquinho diferenciado, tá? Eu já vou contar por quê. Vai, foca, foca. Aê. Esse aqui eu indico para quem tem cabelos fracos, quebradiços, que está precisando de uma reconstrução, então pode utilizar esse reparador aqui. Mas aí, sentiu que o cabelo já está mais forte e resistente? Não use mais diariamente, só de vez em quando. Aí você pode trocar por esse ou por esse, porque esse aqui realmente faz uma reconstrução profunda, então não pode ser usado em excesso. Gente, não repara muito, meu cabelo está hoje é domingo, umas 9 horas da manhã, e eu acordei e não fiz nada, não penteei, só apliquei o meu reparadorzinho de pontas, mas como o meu cabelo não viu pente, ele está um pouquinho bagunçado, mas não liga não, amiga. O que importa é o conteúdo e está top, por sinal, viu? Agora vamos para a segunda dica, que é usar touca de nero para dormir, ou então uma fronha de cetim. Quando vamos nos deitar, existe um atrito do cabelo com o travesseiro. Ainda mais eu, gente, que eu sempre viro para um lado e depois para o outro, até eu de fato dormir. Mas mesmo quem brinca de múmia, quem deita e do mesmo jeito já levanta, ainda assim precisa proteger o seu cabelo. Como eu sou recém-casada, não tão recém assim, já tem um ano e meio que eu me casei, mas eu ainda não cheguei no nível de colocar a toquinha para dormir. Tem até um vídeo aqui no canal que eu ensino como fazer touca de nero sem gerar o cabelo e sem usar grampos, mas aí, normalmente, eu coloco durante o dia. E é muito fácil de fazer, gente. O cabelo fica lisinho, levinho, escorrido. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para depois vocês irem lá conferir, tá? Mas como eu estava dizendo, eu ainda não cheguei a esse nível de usar. Fala para mim, você é casada? Você consegue colocar touca aí na hora de dormir, junto com o maridão? Se você consegue, show, amiga! Talvez um dia eu chego lá. Mas se você, assim como eu, prefere não usar, eu super te entendo. Mas nem tudo está perdido. No nosso caso, existe uma outra solução, que é a fronha de cetim, que já diminui esse atrito do nosso cabelo com o travesseiro e suaviza bastante esses efeitos aí nas pontas. O cabelo acorda, ó, super bem, super de boa, tranquilo. Aí, normalmente, eu faço um coque alto com uma chuchinha bem frouxinha e vou dormir na minha fronha de cetim. Agora, também existe a opção de touca, umas toucas bem frouxinhas com material de cetim também, que é muito usado pelas cacheadas. Mas eu já procurei, gente, uma... Mas eu já procurei para comprar, gente, e eu ainda não consegui encontrar. Se você souber onde vende, algum site e tudo mais, que o frete não seja muito caro, deixa aqui nos comentários para eu dar uma olhadinha. E a terceira dica, lindonas, é a maionese. Ah, bendita maionese! Por mais que eu conte para vocês todos os benefícios da maionese no cabelo, só quem já confiou, usou e testou sabe o que eu estou falando. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu ensino como utilizar a maionese no cabelo. Vai estar tudo na descrição. E os feedbacks que eu recebo desses vídeos são incríveis. Muita gente testou, está tendo excelentes resultados e sempre volta aqui para comentar, agradecer e falar o quanto está gostando dos resultados. A maionese é capaz de combater as pontas secas, ressecadas, espigadas, porosas. Ainda deixa um brilho maravilhoso no cabelo. E a longo prazo, então, os resultados são cada vez melhores. Pois ela vai dando uma encorpada nas pontas, não deixa aquele aspecto fininho, minguadinho. Maionese é vida, é tudo de bom. E tudo isso se dá por conta da composição dela, que basicamente são as proteínas do ovo, o poder nutritivo do óleo vegetal e o maravilhoso selamento do vinagre. Tudo isso contido na maionese. Vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição do passo a passo de como utilizar, tá? Mas basicamente eu vou ensinar aqui rapidinho para vocês também. No dia que você for lavar o cabelo, você vai fazer um pré-xampu. Eu amo utilizar os cremes da Scala para essa finalidade. Então eu coloco lá a quantidade de creme que vai dar para aplicar no meu cabelo e acrescento uma colher bem cheia de maionese. Aí você pode colocar também um óleo de coco, se você preferir. Mas não precisa não, tá? Você mexe bastante, depois aplica em todo o seu cabelo, evitando, é claro, a raiz, como eu sempre ensino aqui para vocês. Não é nem que vai fazer mal, é que não é necessário mesmo. O que carece de tratamentos é mais o nosso comprimento e principalmente as pontas. Você vai aplicar essa misturinha no seu cabelo, deixar agindo durante 30 minutinhos e depois você vai lavar com xampu como de costume e fazer o seu tratamento aí também da sua rotina capilar. Quarta dica é pentear o cabelo da forma correta. Amiga, parece besteira, mas não é. A forma que você penteia o seu cabelo e as ferramentas que você utiliza para isso pode determinar qual vai ser a situação das pontas do seu cabelo e do seu cabelo em um modo geral. Podendo até quebrar os fios nesse processo, causando um dano que poderia ter sido evitado de forma simples, fácil, apenas mudando alguns detalhes no momento de pentear. Primeiro, os pentes e escovas que você utiliza, eles precisam estar em boas condições de uso e também higienizados para acabar não levando fungos para o seu cabelo. Então é necessário analisar, ver o seu pente, por exemplo, se as cerdas não estão tortinhas, não estão comidas, não estão danificadas, porque isso pode acabar ocasionando uma quebra capilar. Se você usa escova raquete assim como eu, também é necessário sempre analisar se na pontinha das cerdas contém essas bolinhas, porque com o tempo elas podem sair, se desgastar e elas têm uma função de diminuir o atrito quando a gente penteia. Isso tudo promove uma proteção para não quebrar tanto o cabelo. E de um modo geral, gente, independente de você utilizar a escova ou o pente, esse processo de desembaraçar o cabelo ou pentear o cabelo normalmente, ele precisa ser feito com calma, paciência, sem pressa nenhuma, começar pelas pontas e ir subindo aos poucos e com carinho, gente. Trate com carinho do seu cabelo, porque ele vai te agradecer e ficar cada vez melhor, mais bonito e mais bem tratado. Quinta dica é utilizar pobs para modelar essas pontas. Por muito tempo, gente, eu utilizava a prancha para fazer isso. Talvez seja a sua situação atual, ou nem que seja de vez em quando, ou diariamente, né? Você deve estar fazendo isso com as suas pontas. Mas não é o ideal, gente. Fonte de calor, quanto menos, melhor. Principalmente para quem utiliza progressiva ou qualquer outro tipo de alisamento, acaba sentindo essa necessidade de modelar as pontas, porque elas tendem a ficar mais retas, sabe? Sem movimento, dando um aspecto de liso artificial. O que é, né, gente? Natural que não é. Mas a gente não quer deixar isso tão evidente logo de cara, assim. Quanto mais naturalidade a gente conseguir trazer para o nosso cabelo, é melhor. E é aí que entra o bobs. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu guardo aqui nessa minha, nesse, esse é alguns bobs e também... Ui! Alguns bobinhos e também presilhas de cabelo. Aí tem essa opção aqui, olha. Desse tamanzinho médio, porque tem menorzinho e também tem maiores. Você utiliza aí o que se adaptar melhor para o seu cabelo. E esse também tem a capinha, para não ser necessário utilizar nem grampo e nem elástico. Olha, é bem prático. Facilita muito no dia a dia. E não danifica as pontas. Se você conseguir, você também pode utilizar para dormir, tá? Você vai acordar com o cabelo lindo, maravilhoso. Então, deixa aí a sua prancha, a sua chapinha, seu babyliss um pouco de lado. E vamos cuidar mais da saúde dessas pontas, protegendo de fonte de calor. Mas ainda assim, tê-las bonitas, modeladas e saudáveis. Então, amiga, bobs é vida. Sexta dica é usar Bepantol. Bepantol, para quem não sabe, é marca. O conteúdo é Depantenol, que pode ser encontrado em marcas diferentes, tá? É só você chegar na farmácia e pedir Bepantol. Aí, se não tiver o Bepantol, ele vai te oferecer outra marca. Porém, a única importância é ser Depantenol, tá? Indiferente de qual marca seja. O Depantenol, ele é super hidratante. Ele repõe a umidade natural do fio, que é perdido no dia a dia, com fonte de calor, com poluição e etc. Então, o cabelo que fica seco, espigado, quando a gente utiliza o Bepantol, traz essa vitalidade, esse movimento. Parecia que seu cabelo estava num deserto de tom seco. E ele simplesmente muda tudo. É muito bom e vale a pena testar, gente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino passo a passo, de como eu faço para aplicar o Bepantol no meu cabelo. Que ele faz uma mudança radical nas pontas. Esse vídeo está com quase meio milhão de visualizações. Há um pouco mais de um mês que eu postei. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Para depois vocês irem lá e conferir esse passo a passo, que está incrível. Sétima dica é usar Pre-Pool em todas as lavagens. Essa dica é primordial, gente. Era para ter sido a primeira. E, com certeza, se eu tivesse conhecido há mais tempo, eu teria evitado muitos danos que o meu cabelo sofreu ao longo do tempo. E é tão simples, gente. No dia que você for lavar o cabelo, antes de você ir para o processo do shampoo, você vai fazer um tratamento bem simples. O Pre-Pool pode ser tanto um creme sozinho. Que eu indico sempre o creme da escala. Pode ser também só um pouco de óleo vegetal nas pontas e no comprimento. Ou pode ser uma misturinha de um creme com outros ingredientes. Eu sempre compartilho os Pre-Pools que eu faço aqui para vocês. Inclusive, aqui no canal, na aba Comunidade, tem um post lá. Dá uma olhadinha com três receitinhas de Pre-Pool que são os meus favoritos. Dica número oito é não aplicar o shampoo nas pontas. Simplesmente porque não precisa. É o nosso couro cabeludo que soa. É ele quem produz oleosidade. Em alguns casos, contém caspa, seborréia. Então, ele de fato precisa receber esses agentes limpantes presentes no shampoo. Diferente das pontas do nosso cabelo, que não produz oleosidade. Ela depende do que desce do couro cabeludo, que às vezes nem chega até lá. Então, elas precisam ser higienizadas sim, mas de forma mais suave. Não precisa ficar esfregando, lavando como se estivesse lavando roupa no tanque. Não precisa nada disso. A espuma que vai descendo, você vai iluvando as pontas dessa forma. Enxágua e já está limpa. Dica número nove é selar as pontas com vinagre de maçã. Essa dica é muito boa para quem está com o cabelo ressecado. Normalmente, um cabelo ressecado e um cabelo seco, ele está com as cutículas abertas. O que não segura a umidade, não segura a hidratação e nenhum tratamento que a gente faz. Aí é que entra o vinagre de maçã. Por conta de um pH ácido, ele acaba ajudando a selar esse fio, retendo a umidade e os tratamentos lá dentro. Tirando esse aspecto de cabelo ressecado. Mas, muito cuidado ao utilizar o vinagre, tá gente? Não pode ser em excesso. O que eu indico para vocês é, depois de lavar o seu cabelo, fazer o seu tratamento, no último enxágue. Quando você for utilizar o seu condicionador, você pingar três gotinhas de vinagre de maçã ali na sua palma da mão, junto ao seu condicionador de costume, tá? Aí você mexe bastante, mistura esse vinagre e aplica assim, do comprimento para baixo. Evitando também a raiz do cabelo, que você vai notar uma diferença incrível. Além de deixar o cabelo muito mais brilhoso também. Agora, vamos para a décima dica, que é a última, mas não menos importante, que é cortar as pontinhas do cabelo regularmente. Embora nós tenhamos todos esses cuidados que eu compartilhei aqui com vocês, a gente precisa ter em mente que o nosso cabelo, que está aqui embaixo, ele já está há um certo tempinho aí na guerra, sabe? combatendo essa batalha. É necessário sim, a gente tirar as pontinhas aí de vez em quando, até para renovar o nosso cabelo e ele ganhar mais força, vir mais saudável. Esse período de quanto em quanto tempo tirar as pontas do cabelo é bem individual. Cada um sabe a sua necessidade. Eu tirava sempre que eu retocava a minha progressiva, tá? Cada dois meses eu tirava pelo menos um dedinho aí das minhas pontas. Mas agora, como eu entrei no projeto Cabelão Saudável, já tem mais ou menos seis meses que eu não tiro nenhum dedinho do meu cabelo, até mesmo para eu conseguir ver aí o quanto ele vai crescer no fim desse tratamento. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo. Se você gostou, deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e um grande beijo. Até a próxima. Tchau!